Turminha, agora eu vou fazer as duas tampas aqui do tanque, cortar ela, deixa uma bordinha, vou fazer a solda por cima, que eu fiz aqui, tá vendo? Então eu vou deixar ela passando, não vou encaixar ela aqui dentro não, vou deixar ela passando pra cima e fazer a solda em volta aqui, aqui vai ficar liso, e a solda vai ficar aqui por cima aqui. Aí depois eu vou fazer os dois nipes aqui ó, pra saída e entrada do combustível aqui. A boca do tanque vai ser a última coisa, depois que ele estiver no lugar lá, posicionado no lugar, daí a gente vai ver aonde vai ser colocada essa boca aqui. Por enquanto eu vou fazer essas duas tampas aqui e os dois nipes. Então vamos ver a largura aqui ó, tem 18, 18, vamos ver o lado de lá. 18, 18. Então eu vou cortar uma tira de 18, a guilhotina ali, e depois eu vou fazer esse desenho aqui ó. Porque ela é chanfradinha, o fundo aqui é chanfrado. Eu tava explicando no outro vídeo lá, ele é chanfrado, o óleo diz que não fica dançando aqui, então ele escorre aqui, sempre ele vai escorrer aqui, no pescador né, sempre ele vai escorrer aqui. Então vamos lá. Vou cortar uma tira de 18 agora. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, turminha, só vou colocar ela aqui ó. Deixando sobrar uma bordinha de cada lado. E fazer um risco embaixo. E fazer um risco embaixo. Olha aí turminha, aqui eu fiz um risquinho ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Só fiz o contorno, aí vou ter que tirar a mão um pouquinho aqui ó. E aí vai dar certo. Vamos lá. E aí vai dar certo. Aí, turminha, agora Agora eu vou tirar esse plástico, né Tirar esse plástico aqui, ó Aí, que belezinha Ó, belezinha, ó E agora eu vou soldá-la Turminha, pra mim preparar agora Essa solda aí, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou Vou pôr um peso bem pesadão Aqui mesmo, ó E vou pôr esse grampo aqui, ó Pra mim poder aterrar o tanque Porque eu não tenho onde prender o alicate aqui, ó Então eu vou prender esse grampo aqui, ó Prender esse grampo Né Pra dar um bom aterramento Pra mim poder pontear essa tampa aqui Aí eu vou ligar o grampo terra No grampo aqui, ó No sargento aqui, ó Vou ligar o grampo terra no sargento aqui, ó Pra ele poder passar o O aterramento pro tanque O aterramento pro tanque E aqui eu ponho um peso Deixo bem encaixadinho aqui, né, ó E ponho um peso aqui em cima Isso é uma coisa bem pesada Pode ser até de forma Ó, pode ser até isso aqui Tá vendo? Pra não ter perigo de De abrir alguma borda, alguma coisa aí Agora eu vou pontear tudo isso daqui Tá vendo? 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 Aqui está um pouco de água, agora eu vou virar ela. Então eu vou virar ela. Turminha, está tudo confiado então, agora eu vou soldar para valer. Agora eu vou deitar ela ali de novo na banca, aterrar ela e mandar abraço. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela, eu vou virar ela. Então eu vou virar ela. Vamos lá. 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 Olha turminha. Olha turminha. Eu já fiz os dois... Tá vendo essa... Cortei dois taruguinhos de alumínio redondo. Isso eu dei aí. Para ele ter mais corpo para poder fazer rosca. Então ele ficou mais alto. Tá vendo? Então ele vai dar um... Quase um centímetro de rosca aqui. A hora que eu furar isso daqui. Entendeu? Daí eu furo, faço a rosca e parafuso um nip aqui com o vé da rosca. É o suficiente. E é aquilo lá que eu falei. Tá vendo? O fundo do tanque é inclinado. O combustível vai vir tudo aqui. Eu ia soldar ele aqui ó. Mas daí eu pensei bem. Tem bastante espaço lá. Eu soldado no fundo. No fundo é melhor. Porque daí ele pesca todo o combustível né. Apesar que nunca pode deixar um motor a diesel acabar o combustível né. Porque é bomba injetora sabe como é que é né. Até funcionar de novo. Mas é isso aí ó. Agora aqui tá pronto. Eu vou fazer um furo e pôr um nip. E vou encher de ar. E vou pegar uma esponjinha com detergente. E vou correr a esponja em todas essas soldas aí. Para ver se tem algum vazamento para corrigir. Antes de montar ele definitivo no lugar. Tá bom turminha? Ó turminha. O tanque vai ficar mais ou menos nessa posição aí ó. Eu só prendi um elástico aí. Só para ver mais ou menos como aquilo vai ficar aí. Vai ficar mais ou menos assim ó. E a saída do combustível aqui ó. Uma aqui e uma aqui. As duas saídas do combustível aqui ó. Aí o que que acontece? Depois vai ter o banco aqui né. O banco. Os dois bancos. O ar. Tudo o ar que vem por baixo do triciclo. Vai pegar no radiador. Que aí vai ter toda essa vazão aqui ó. Toda essa vazão de ar vindo por baixo para refrigerar o motor. Para ir para o radiador. Por isso que esse tanque não podia ser muito comprido aqui. Porque senão ele ia bloquear o vento no radiador. Eu vou pôr a câmera no tripé aqui. Porque hoje eu estou sozinho aqui turminha. Vou pôr ela aqui. Vou mostrar para vocês. Vou segurar o radiador na posição para vocês verem como é que ele vai ficar ali. Ó. O radiador vai ficar assim ó. Mais ou menos nessa posição. Um pouquinho inclinado só assim ó. Um pouquinho inclinado. Para ele pegar no ar lá de baixo e passar pelo radiador inteiro. Um pouquinho só inclinado. Eu ainda vou ver essa inclinação ainda. Que depois vai ter um acabamento aqui. Vai ter as alternas né. A ventoinha vai para o lado de dentro né. A ventoinha vai aqui dentro. Ele não vai ficar tão perto do tanque. Não vai ter perigo do tanque aquecer o combustível lá dentro. Porque o radiador vai ficar longe né. Mas isso aqui ó. Essa vai ser mais ou menos isso aqui ó. Daí as lanternas, o para-choque, a placa, o tancão lá dentro. Agora eu preciso fazer o suporte do tanque. A boca vai ser aqui no meio. É isso aí ó. Aí depois que eu terminar essa parte aqui. O perso vai levar ele embora. Porque ele já vai levar para a oficina para desmontar esse motor aí. Depois alguns detalhezinhos eles vão se virar lá na cidade dele lá. Então é isso aí também. Eu vou... Esse vídeo aqui eu vou encerrar ele aqui. E a hora que eu começar a fazer o resto dos detalhes tanque, suporte. Daí eu faço outro vídeo. Tá bom, irmão? Então é isso aí. Quem gostou dá um like. Se inscreve no canal. E beleza pura. Tá saindo o Mad Max aí. Tá bom? Fica com Deus. O Sisão de Ch Besar. Tchau! Obrigado.